Olá, bom dia! Eu me chamo Vanessa Santos e nesta manhã a fonte inesgotável das águas vivas do Senhor vão ser derramadas com abundância em sua vida. Você vai se banhar nas águas cristalinas e poderosas de Deus, que vão te trazer a paz, o renovo e a libertação de todo o mal que estiver em você. Então junte-se comigo nesta nossa corrente de fé e deixe os seus pedidos de oração nos comentários que nós vamos orar por você. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo para nos ajudar a levar a palavra de Deus para mais pessoas. E vamos profetizar a nossa nossa frase da vitória. Senhor, cumpra todos os seus planos em minha vida e me abençoa, em nome de Jesus. Repita com fé e entregue para Deus. Senhor, cumpra todos os seus planos em minha vida e me abençoa, Pai amado, em nome de Jesus. Hoje é sábado, dia 4 de setembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui neste canal com o propósito de te louvar e de te adorar, pois o Senhor é o nosso Deus. Pai querido, hoje é o dia que o Senhor fez e por isso nos alegramos nele. E queremos, Senhor, desfrutar da Tua presença e ter a Tua companhia sempre conosco. Desejamos, meu Pai, entender a Tua palavra para guardar a Tua lei e obedecê-la de todo o coração. Desvia os nossos olhos, meu Deus, de todas as coisas inúteis e nos faz viver no caminho que traçou para nós. Pois a nossa alma se consome de tristeza, então nos fortalece conforme a Tua promessa. Desvia-nos, Senhor, dos caminhos enganosos e por Tua graça nos ensina a Tua lei. Pois escolhemos o caminho da fidelidade a Ti e por isso decidimos seguir os Teus mandamentos. Queremos guardar no coração a Tua palavra para não pecar contra Ti, porque Tu és o nosso Deus e o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós declaramos neste momento todo o nosso amor a Ti, pois só Tu és o nosso Deus, o Senhor de todas as coisas, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o nosso Consolador, o Redentor e Libertador. Rei dos Reis, o nosso Advogado Fiel, o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus que fortalece o caído, que traz a prosperidade e que concede a libertação e o livramento. Tu és o Espírito Santo da Verdade. Tu és o nosso Deus que, através do Teu Filho Jesus, fez o cego enxergar, ressuscitou os mortos, multiplicou pães e peixes e acalmou o mar e andou sobre as águas. Tu és o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de ontem, de hoje e de sempre. Tu és o Deus de milagres, o Deus do impossível, aquele que faz o impossível para nós. Acalmamos o nosso coração, pois confiamos que a Tua mão nos guiará e nos levará para fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Confiamos em Ti, meu Deus, pois só o Senhor sabe o que é melhor para nós, pois já sabe do nosso futuro e por isso pode nos mostrar o melhor caminho. Nada e nem ninguém pode nos conduzir melhor do que a Tua poderosa destra. Por isso descansamos à sombra das Tuas asas e queremos que se cumpra as Tuas promessas em nós. Pedimos que nos conceda as Tuas bênçãos de abundância e de prosperidade na nossa vida profissional e financeira. Enche com a Tua fartura os nossos celeiros, multiplica os nossos pães, aumenta a nossa colheita, coloca a Tua fartura na nossa mesa, transborda o nosso cálice e nos abençoa de todas as formas. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, onde esaminha a cabeça com óleo, como o cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 77, versículo 1, e diz assim, Pai amado, em nome de Jesus, Deus, nós clamamos a Ti e o Senhor inclina os Teus ouvidos para nós. No dia da nossa angústia, nós buscamos refúgio em Ti e o Senhor nos salva de todos os nossos temores. Nunca permita, meu Deus, que sejamos humilhados ou envergonhados. Resgata-nos, Pai, e nos livra por Tua justiça. Inclina os Teus ouvidos para nós e nos salva, pois a nossa alma só encontra descanso em Ti e os nossos lábios proclamam a Tua glória. Concede-nos, Pai querido, a Tua misericórdia e o Teu perdão. Livra-nos dos homens maus e violentos. Afasta de nós toda inveja, mentira e difamações. Queima, Pai querido, todo o sentimento negativo que está dentro de nós. Destrói os espinhos, tira os laços de morte, quebra setas venenosas. Arranca os dardos inflamados do mal. Elimina todas as amarras que nos prendem, derruba as muralhas. Tira as pedras do caminho, desfaz com todo o trabalho de feitiço e de bruxaria. e extermina de uma vez por todas com toda a obra do mal da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Nipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo. Fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão imparecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartalo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por todas as dádivas que nos concede neste dia. pois a cada amanhecer o Senhor renova as nossas misericórdias e nos presenteia com uma nova chance. E queremos, Senhor, dar o melhor de nós neste dia para sermos merecedores deste presente que recebemos de ti. Que os teus planos, meu Deus, possam se cumprir na nossa vida e que seja feita a tua vontade em nós. E em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã, nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Pai, fique com Deus. Amém. 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 Amém.